Um estagiário da Justiça Federal foi preso hoje em Londrina depois que dados sigilosos do processo contra Luiz Carlos da Rocha, o traficante conhecido como Cabeça Branca, foram acessados. O universitário namorava, olha só, a filha do criminoso que é considerado o principal traficante da América Latina. O estudante de direito de 20 anos é estagiário da Justiça Federal. Ele é suspeito de repassar a senha de acesso a processos previdenciários para parentes do traficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. De acordo com a Polícia Federal, dados sigilosos do processo criminal contra Cabeça Branca foram acessados até mesmo em computadores de fora do país. Todo o trabalho desenvolvido pela polícia vai por água baixa. Então é gravíssimo isso daí. É uma situação que coloca em risco uma operação que tem mais de dois anos e que não tem data para ser finalizada. Considerado o maior traficante da América do Sul, Luiz Carlos da Rocha está preso desde julho deste ano. A prisão do estudante é temporária, ou seja, por cinco dias. Ele permanece aqui na sede da Polícia Federal e está cooperando com as investigações. O crime que ele cometeu é o crime de violação de sigilo previsto no Código Penal. Por enquanto, ele já vai responder por esse crime. No entanto, há possibilidade de se responder por organização criminosa. O crime,